Alguém preparou um laço para você e essa pessoa está ciente de que você vai cair nesse laço e não vai se livrar de jeito nenhum. Ela até comentou com outra pessoa que dessa vez você não se escapa desse laço. É uma cilada que essa pessoa amou para ver a tua queda. Essa pessoa não gosta de você de maneira nenhuma. Enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo me mostra que você já sabe quem é essa pessoa. Vocês já tiveram alguns problemas alguns dias atrás. E essa pessoa agora está querendo te pegar numa cilada nesse laço. Mas ela não vai conseguir. Sabe por quê? Primeiro coloca seu nome aqui nos comentários. Segue esse vídeo. Diga, pastor Rodrigo, é para mim essa palavra. Ore por mim porque sou necessitada das suas orações. Sou necessitado. E também segue esse vídeo apertando no coração e dá um mimo para fortalecer o conteúdo do pastor Rodrigo Ferreira. O laço que essa pessoa está preparando vai ser desperdaçado. Vai ser desperdaçado porque Deus é contigo nesse negócio. E nós vamos orar para que Deus quebre esse laço e dê vitória a você. Por isso eu quero orar. Coloque seu nome e recebe uma oração de proteção nesse momento. Eu aguardo seu nome para fazer essa oração e esse laço desperdaçar no nome de Jesus.